hora de dica feminíssima por aqui e minhas dicas feminíssimas vocês sabem que são super quentes e hoje a gente vai falar da alfredo comércio de carnes alfredo ela está presente no meu dia a dia todo mundo sabe que eu amo cozinhar e claro quando a gente cozinha a gente quer um produto de super qualidade e alfredo trabalha com cortes selecionados tá abastece a 60 anos é isso aí que vocês ouviram gente a 60 anos os melhores hotéis restaurantes e bares aqui de Porto Alegre e alfredo na pandemia começou a atender também o consumidor final e o consumidor final qual é a vantagem que que ele tem de comprar alfredo seja no delivery ou na loja presencial que fica ali na ramiro ele compra os melhores cortes ele pode pedir eles fracionados como se estivesse comprando no açougue e eles vêm embalados a vácuo prontinho para congelar com preço de distribuidor dá para acreditar não né então pede já Alfredo traga produtos de qualidade para sua casa visite a loja que fica na ramiro do barcelos que é uma boutique de carnes mais com preço de distribuidor a loja fica aberta de segunda a sábado das nove às 20 horas prontinha para receber você com muita qualidade e muita variedade você pode pedir ela fracionada como se estivesse pedindo direto para o açougueiro aqui em casa só entra Alfredo comércio de carnes